Ao longo da BR-158, cenas como esta ainda são comuns. Boiadas que descem um Araguaia sem destino certo. Eram mais de 300 mil cabeças na área da Suiabissu. Segundo a Associação dos Produtores, 70% do rebanho foi retirado das propriedades, o restante confiscado pelas tropas federais. Mais da metade da área de 166 mil hectares, demarcadas como reserva indigna de Marauacete, já foi devolvida ao povo chavante em pouco mais de 40 dias de operação, que começou com o conflito na fazenda Jordão. Veio um polícia, botou um facão, uma bainha, um dos comandantes deles aí, da polícia federal, botou no meu rosto e falou, Se o senhor for lá fora e falar mais uma vez o que o senhor falou, eu vou algemar o senhor, vou colocar dentro do helicóptero que eu vou levar embora. O distrito de Estrela do Araguaia, que tinha cerca de mil habitantes, está praticamente abandonado. Casas, igrejas, escolas, comércio, tudo destruído. As pessoas que ainda não deixaram suas casas, aguardam a ajuda da FUNAI para a mudança, mas a maioria não sabe para onde vai. Para pagar aluguel, você não tem como arrumar um caminhão para levar a mudança, que é caro aqui, os povos de carro, tudo aproveitando das pessoas aí, cobrando tudo caro, os fretes aí. E aí só tem um caminhão, a FUNAI, e tem mais de 100, 150 pessoas agendadas. Há cerca de 30 dias, nós estivemos exatamente aqui. E conversamos com um casal. A senhora se emocionou, lembrando que faria 73 anos de idade no dia em que teria que deixar sua casa. A casa já não está mais aqui. Tudo o que sobrou foi uma faixa de agradecimento ao governo federal. Na época, Dona Divina Paz nos recebeu na área de sua casa e não conseguia conter as lágrimas com a possibilidade de ter de abandonar a casa onde vivia há mais de 19 anos. E o seu pesadelo aconteceu. Da sua casa só sobrou o alicerce e assim acontece com a maioria das propriedades. Mas uma construção segue intacta, como se nada estivesse acontecendo. A igreja católica continua assim, intacta. É aqui que o bispo Dom Pedro Casadáliga deve rezar uma missa, junto do povo chavante, agradecendo a demarcação de Marauacete. As pessoas que não deixaram a área e que não estão agendadas para receberem a ajuda da FUNAI, tiveram todos os bens confiscados. E muitos estão sendo abrigados em escolas e ginásios de esportes. Para o povo, a resposta de tudo isso será nas urnas. Eu não voto mais, não apoio mais política de nenhum, de jeito nenhum. Chego na porta da minha casa, portando a notificação, vou guardar para o resto da minha vida. Entendeu? Vou guardar porque não apoio mais política e nada mais. Para nada, para nada, para nada. Eu vou ser um homem que, para mim, tanto faz ser brasileiro, não sei, tudo faz, tanto faz. Então, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto